Chegou o momento de retribuir o amor que sua mãe dedica a você. E a J.D. Casa está repleta de presentes perfeitos para ela. Por toda a loja você encontra uma peça mais linda do que a outra, inclusive o espaço Outlet, que está cheio de novidades. Noivas, sua lista de presente na J.D. Casa é certeza de completa felicidade. J.D. Casa. Dois anos em Cascavel. J.D. Casa. Dois anos em Cascavel.